Você tem aquela síndrome de domingo? Aquela sensação de quando chega o finzinho do domingo, daquela angústia? Você fala, meu Deus, amanhã é segunda-feira. Quando chega a segunda-feira, você fica torcendo pra chegar a sexta-feira logo, pra ter o final de semana. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar como usar uma ferramenta extremamente simples e eu vou te deixar de presente aqui de graça pra você baixar, imprimir e fazer junto comigo. Ou vai dar pra fazer também online, vai precisar imprimir, não vai precisar gastar nenhum dinheiro imprimindo. E você vai conseguir entender como e por que você tem a sensação de que o dia acaba e você não fez nada. Ai, que festa do Acorda Mais Tarde! Olá, meninos e meninas! Quem odeia acordar às 5 da manhã, deixa o like nesse vídeo. Eu odeio acordar cedo e já vou causar uma polêmica Essa história de que você só vai ter sucesso se acordar às 5 da manhã é mentira. Conheço um monte de gente que nunca acordou às 5 da manhã, que acorda às 10 horas da manhã e mesmo assim fez bastante sucesso. Sei que pra muitas pessoas é obrigação acordar cedo, essas pessoas precisam acordar cedo. Não é dessas que eu estou falando. Estou falando com você que colocou na sua cabeça que precisa dar conta de fazer tudo o que dizem que você tem que fazer e agora está se sentindo muito fracassado ou fracassado porque não consegue fazer o que os outros querem que você faça. Isso tá ficando bom! Importante, você pode baixar esse material aqui, essa folha. Tá aqui na descrição, você vai lá, baixa de graça. Ou eu deixei um destaque no meu Instagram. Tá aqui, tá vendo? Tem um destaquezinho lá. E aí você consegue fazer também usando a ferramenta online. Se você for imprimir, eu te indico imprimir duas vezes. E por quê? Primeiro, você vai pintar aqui como você gostaria que fosse o seu dia, o seu tempo. E aí depois, você vai pintar como ele é hoje. E aí a gente vai comparar as duas coisas e criar algumas estratégias pra que você consiga fazer o que você gostaria de fazer com o seu tempo, mas que hoje você não está fazendo. Adorei, vamos continuar. Aperta o botão aqui embaixo pra se inscrever no canal. E não esquece de clicar no sininho aqui em cima, também conhecido como Balangundangu da Nath. Toda vez que você se inscreve no canal, o YouTube entende que esse tipo de conteúdo é importante pra você. E para de te mandar vídeo de gatinho e começa a te mandar vídeo que vai te deixar gatinho, pelo menos no seu bolso. Pensa nessa roda não como o dia, porque normalmente você pensa no seu dia da semana e você ignora o sábado e domingo. E esse é só um dos motivos do porquê você tem essa sensação de querer que o sábado chegue mais depressa. Porque você passa a sua semana inteira de segunda a sexta se lascando e aí só no final de semana é que você vai cuidar de você, é que você vai se divertir, é que você vai ficar com as pessoas que você ama. Então eu prefiro muito mais pensar no meu tempo da semana e pensar na média de cada uma das atividades ao longo da semana. Até porque eu trabalho aos finais de semana, mas eu também me divirto durante a semana. Eu posso beber na segunda, eu posso namorar na terça, eu posso aproveitar minha família na quarta. Pensa na média dos sete dias da semana. Que cores que eu vou usar aqui pra mim, tá? Eu peguei o vermelho pra trabalho ou renda extra, no seu caso, ou qualquer uma das duas coisas juntas também. O verde pra estudo e conhecimento. Amarelo pra família e relacionamento. Azul mais escuro pra diversão. Preto pra dormir. Laranja pra cuidado pessoal. Aquele momento que de repente vou na academia, vou fazer a depilação. E esse azulzinho mais claro que é o tempo de relaxar e não fazer absolutamente nada. Nem dormir. Momento planta. Ah, se você quiser trocar os nomes, você pode trocar. Se você quiser acrescentar coisas que são muito importantes pra sua vida, que de repente não estão nessa listinha, pode acrescentar também. Temos voluntários neste canal? Temos! Jobs e Marília. Por onde você vai começar? Pelo mais importante. Comenta aqui embaixo de tudo isso que eu falei, o que é mais importante pra você. O que você acha, Marília? Pra mim, dormir. Jobs. Pra família. Estou com Marília. O mais importante de tudo pra gestão do tempo é dormir. Se você não dormir suficientemente as horas que você precisa, todo o restante vai ficar uma bosta. Você vai reparar que nessa minha roda do tempo ela não tem 12 horas, ela tem 24 horas. Então, aqui em cima você tem a meia-noite e aqui embaixo você tem o meio-dia. Logo aqui é 3 horas da manhã e aqui são 3 horas da tarde, tá bom? Porque não dava pra gente fazer dois relógios diferentes, era mais fácil fazer assim. Então, vamos lá. O meu horário de dormir ideal é aqui, ó, das 11 até as 6 e 30 da manhã. Ai, gente, eu descobri que eu durmo muito mais. Nossa, eu adoro dormir. Eu nunca mais quero sair dessa cama. O que que vem na sequência pra você? Pra mim, o mais importante depois disso tudo é o meu tempo com a minha família, relacionamento, amigos e assim por diante. E pra mim, estar com essas pessoas e me divertir é exatamente a mesma coisa. Então, o meu tempo com a família... Bom, eu fico com o meu marido a noite inteira, né? Então, já é um bom tempo, né? Então, olha, o tempo que eu fico com o meu marido, geralmente, é daqui, ó, das 8 e meia da noite até a hora de dormir. Enquanto eu tô dormindo também, né? No comecinho da manhã também temos tempo pra família aqui, ó. Das 6 até as 8. Então, aqui, ó, tá o meu tempo com a minha família. Depois, na minha ordem de prioridade, do que eu realmente gostaria de fazer e que hoje eu não consigo fazer o tanto que eu gostaria, aprender. Eu amo estudar. E eu gostaria de me dedicar pelo menos 2 horas por dia, em média, pra isso. Então, eu vou colocar aqui. Em que momento do dia eu vou fazer isso, Jesus? Talvez eu tenha que dormir menos. Então, eu vou colocar aqui, ó, das 6 e meia até as 7 e meia. Não vai dar pra ter 2 horas, mas pelo menos eu vou ter 1 hora por dia. Depois disso tudo, né, e tal, nessa escala, assim, vem o trabalho. Acontece que eu preciso ser honesta com vocês. No meu trabalho, eu me divirto. E que pra mim começa aqui 8 horas da manhã, e tudo bem. Eu gosto de começar a trabalhar cedo. E vai até aqui, ó. Ah, não, aqui, ó, 7 horas. É claro que no tempo de trabalho tem almoço, essas coisas todas. Então, ó, vou deixar aqui uma caixinha aberta pro almoço. Porque almoço é diversão, né? Ah, eu amo! Cuidado, pessoal! Esse é um negócio que, assim, realmente não me faz tanta falta. Mas eu sei que eu preciso, sabe? E por saber que eu preciso, deveria me dedicar pelo menos 1 hora pra isso. Diversão é azul. Nossa! Errei. Cuidado pessoal. Esqueci. Então, vou usar o roxo, tá? Eu deveria ter mais cuidados pessoais. Então, vou colocar aqui, ó. Uma horinha por dia. E fazer nada. Relaxar. Cara, eu odeio não fazer nada. Então, eu não vou colocar aqui. Eu não vou contra as minhas origens e colocar. Tá, tudo bem, sem problema. E agora, vamos para o que realmente acontece. Você vai colocar, nessa outra folha aí em branco, quanto tempo você passa pra cada coisa hoje. Só pra você ver mais ou menos como pode ser que fique o seu, tá? Esse aqui é o do Jobs. O desejado dele. Como é hoje. Não tem tempo pra fazer nada, né, Jobs? É, não tem. Esse é o principal ponto de atenção do Jobs, né? Quer ficar uma hora menos por dia com sua família? E esse aqui é o da Marília. Olha que fofo. Olha só como tem vários momentos aqui, né? Momentos de lazer e tal, de família. São ligações. É tipo isso? Não, é tipo acordar, fazer um carinho na minha coelha. Bom dia, bola de neve. Quem é a melhor coelhinha desse mundo? Desejado, com mais interações com a família e com mais momentos aqui de estudo, certo? E hoje, tem um único momento de estudo, certo? Certo. Queria dividir melhor o estudo e ter um tempo pra fazer nada. Entendi. Você vai fazer agora o seu, tá? Então, o desejado e como é hoje. E o que você vai fazer a partir disso? Se eu tô dando atenção para a minha família, eu estou com a minha família. Se eu estou no meu trabalho, eu estou no meu trabalho. Então, quando a gente fala no tempo de família, no tempo de trabalho, faça isso realmente. A gente chama isso de viver o momento presente. E tente, no máximo possível, não se distrair com notificações no celular. Eu, durante o dia inteiro, deixo meu celular aqui no mudo e as pessoas que se lasquem me chamando. Porque se for urgente, essa pessoa vai ligar, vai dar no noticiário, vai acontecer alguma coisa. Se for urgente, vai chegar até mim. Eu tenho dois momentos de checagem. Um perto do almoço e o outro no final do dia. Nesse intervalo, muito dificilmente as pessoas conseguem falar comigo. Porque eu estou atenta fazendo outras coisas. Porque senão, a cada notificação nova do celular, tem estudos que dizem que leva, em média, 10 minutos pra você voltar a fazer aquilo que você estava fazendo anteriormente. Se você não colocar este limite e impor o seu próprio tempo, você sempre vai ter a sensação de que o tempo foi embora e você não conseguiu pegar. Nós não precisamos ser máquinas de trabalhar para ter dinheiro. Não adianta você trabalhar, 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 se você não se divertir, se você não tiver tempo com a sua família, se você não aproveitar o momento em que você estiver junto com as pessoas que você ama. Se você conhece alguém que também tem essa sensação, que faz um monte de coisa o dia inteiro e chega no final do dia e parece que não fez nada, pega esse vídeo, compartilha com essa pessoa. E quando você fizer esse exercício, me marca no Instagram, porque eu quero ver. Beijo pra você. Até o próximo epope. Tchau. Que bela pintura, hein? Que beleza. Minha professora de artes vai ficar super feliz com isso. Vai falar nunca teve habilidade.